Música E aí jovens, aqui que fala o Tio Senha e hoje nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG com um produto que lança hoje. Fiquem espertos, se você não sabe como adquirir esse produto, nem se preocupa se você achar ele muito legal. O primeiro link aqui na descrição desse vídeo vai te direcionar diretamente para a loja oficial da Copag. E ela envia para o Brasil inteiro. Então o primeiro link aqui no vídeo você já vai ter esse produto que na minha opinião é um dos melhores produtos que tem de Pokémon TCG para quem está começando a jogar. Esse aqui meus amigos é o Arena de Batalha, está meio difícil aqui de eu mostrar porque a câmera vai estar muito fechada ali. Então vocês tem que ver aqui meio que pela webcam mesmo. Atrás da caixa do Arena de Batalha a gente tem a decklist desses dois decks que é uma batalha entre o Kyurem Branco contra o Kyurem Preto. Então aqui as decklist dos dois, dois Pokémons poderosos batalham pela vitória. Meu, isso daqui é um baita de um presente e para você que está pensando em começar a jogar Pokémon TCG, este daqui é um must have. Eu vou abrir esse produto porque fica sempre mais fácil da gente conversar sobre ele. Eu, Lucas, tio Sam, aqui deste humilde canal. Eu prefiro esse produto aqui para você que quer aprender a jogar do que deck inicial, tá? Aqui vão vir dois decks completos com 60 cartas. Então eles têm uma estratégia um pouco mais avançada do que vem no deck inicial. Mas para você que quer mesmo aprender a jogar, este produto é o ideal. Este produto, na minha cabeça, ele tem que se esgotar o mais rápido possível em todas as lojas porque é um produto extremamente fantástico. Literalmente fantástico. Ele já vem inteiramente. Se você quiser, inclusive, se você achar por acaso o preço desse produto caro, você pode achar um amigo e dividir com ele, entendeu? Um fica com o deck do Black Kyurem, do Kyurem Preto, o outro fica com o deck do Kyurem Branco. Bom, pronto. Agora eu me livrei da caixa do produto. A gente pode falar sobre ele tranquilamente. Vamos lá, começando pelo código do produto. Além de você ter ele na vida real, você vai poder ter esses mesmos decks no online para treinar contra alguém, entendeu? Aprender a jogar melhor com eles. Mesmo que não tenha ninguém para você jogar contra no momento, no online você vai se aperfeiçoando. E esse código aqui, por oferecimento da Copag, vai para vocês, tá? Quem conseguir pegar esse código aí vai ser só uma pessoa, né? Esse produto tem apenas um código. Não esquece de colocar nos comentários, por favor, tá? Já até rasguei aqui. Bom, aqui a gente tem duas tabelinhas com marcadores de dano. Temos aqui os marcadores de condição especial envenenado e queimado. O marcador GX que você não vai usar nesse deck, mas futuramente você vai usar. E é importante você já tê-los. Então vem aqui certinho. A gente tem aqui um playmatch com o livro de regras, tá? Que é grandão. Bom, esse playmatch ele é bom para você situar no começo da... Quando você está aprendendo a jogar. Porque aqui você sabe onde é que está o banco, onde é que vai colocar o Pokémon ativo, onde ficam os prêmios, os decks, entendeu? Então você vai saber onde colocar cada coisinha. Às vezes você vê as pessoas jogando meio organizadinha, assim, num vídeo e fica... Puts, mas será que um dia eu vou aprender isso? Onde é que tem que colocar cada coisa? Mas, meu, é tão automático que você nem precisa se preocupar, velho. Rapidinho, você sabe onde é que está o deck, onde é que está a pilha de descarte, o que são prêmios e tudo mais. E do outro lado desse jornal, fora o playmatch, você tem o livro com as regras básicas do jogo. Então tá tudo aqui te explicando certinho. Desde comprar uma carta no final do turno, desde quando o seu turno acaba, desde as três condições que você precisa ter para vencer uma partida de Pokémon TCG. A gente tem aqui um livretinho falando do deck e vai falar... Cada lado dele vai contar a estratégia. Aqui, no caso, baralho Kyurem branco. Então tá aqui mostrando as cartas principais desse deck. O que ele faz? Contando uma pequena história. E do outro lado, baralho Kyurem preto. O que ele faz? Contando um pouco a história do deck, qual é a sua estratégia básica. Então cada um que pegar o deck aí vai saber para que lado você tem que correr. Opa, esse deck meu descarta mais energia. Opa, esse deck meu é de acelerar as energias do Bulls, que é energia básica, que eu dou um dano maior. Vai indo por esse rumo, entendeu? Agora eu vou falar para vocês de cartas exclusivas que vêm nesse produto. Temos aqui, olha só, o nosso amado Professor Scamore. Não é full art, mas ele é holográfico. E olha só esse desenho do Professor Scamore. Cara, eu acho muito, muito bonita essa carta. Descarte só uma, compra sete cartas. Esta carta é exclusiva do Arena de Batalha Kyurem branco contra o Kyurem preto, tá? Fora isso daqui do lado, para quem pegou o deck do Kyurem branco, vem o Kyurem branco X. E aqui vem outro Kyurem branco X. Esses dois são diferentes, tá, pessoal? Eles têm ataques diferentes, o que eu acho muito legal. Então você tem aqui já duas X. São do formato passado? São, mas elas continuam jogando bem, são fortes e são equilibradas para jogar contra o deck do Kyurem preto, tá bom? Então vamos lá. Vou tirar aqui, vou mostrar agora para vocês a moeda do Kyurem branco, já que eu comecei por ele. Tá aqui bonitona a moeda, como sempre, cara. As moedas são sempre bonitonas, ok? E agora vamos partir para mostrar o deck do Kyurem branco. Vou abrir aqui a deck box dele. Esta deck box serve de início, mas se você tiver colocado sleeve nos seus decks, ela já não vai te ajudar tanto. Puts, quase que eu esqueci de falar de uma coisa sensacional que vem nesses produtos. As energias foil, mas não ia ter como. Depois que abrir o deck, a gente vê. Meu, olha só as energias foil aqui, ó. Fogo e água. Que lindas, cara. Vem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 4 vermelhas e 4 de água no lado do deck do Kyurem branco. E aqui a gente tem energias comuns. A gente aqui vai ter a energia dragão, né? Dupla, que serve como todos os tipos de energia, mas só funciona em pokémons do tipo dragão, que é o caso do Kyurem branco X. Então isso daqui já vai te dar um pouco de ensinamento sobre efeitos no pokémon do CG. A gente tem aqui um Wally, Explorador VS, tá rotacionado, mas é uma carta ainda interessantíssima de você aprender a mecânica dela. Ultra Bola. Temos aqui um Correio de Treinadores com a Arte Nova, muito massa, só que aqui ele não tá holográfico. Também é uma carta rotacionada, mas é muito legal de você jogar com esse deck. Tierno. Companheiros de Equipe. Substituição. Super Bastão. Tá no formato e não é fácil de achar. Skyla. Shauna. Doce Raro, também no formato. Carta ao Professor. Observação do Professor Burt. Fã Clube Pokémon. Comunicação Pokémon. Essa aqui eu tava até com saudade, velho. Essa aqui é da Black and White Old School. Tinha também na Heart of Gold Soul Silver. Temos aqui o Enin, com essa arte bonitona dele aqui, que é de Fates Collide, não é isso mesmo? Se não me engano, XY10. Temos aqui o nosso poderoso Lisandre, que agora tá rotacionado. É uma pena. Temos aqui a Bola de Nível. Temos um Juiz. Cinto de Luta Furiosa. Não é uma carta barata, tá? Que também tá aqui nesse deck. Temos Carta de Fuga, também é uma carta que tem jogado muito bem. Aqui a gente tem o Kyurem Branco, mas agora na sua versão normal, sem CAX. Então tá aqui jogando tipo água, eu gosto muito dessa carta, inclusive. Temos aqui o Reshiram, um Kengaskan, Kengaskan, Fennekin, 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 Brexen, Brexen. E depois a gente finaliza com o Delphox. E temos Litwick, Lampents. E a gente finaliza aqui também com o Chandelure, da época da Plasma. Cara, então pokémons com habilidade é um deck que vai 2 estágio 2 e os seus atacantes principais são básicos. Então é uma mecânica muito interessante. Vocês viram que aqui tem cartas que são valiosas, né? Tem bom valor comercial, cara. Fora as energias, os seus X garantidos, o seu Professor Cicamor holográfico. Pra mim é um must have, tá? É um produto que você tem que ter. Vamos agora pro lado do Kyurem Preto. Kyurem Preto vem aqui com aquela mesma Correio de Treinadores que a gente viu ali no deck do Kyurem Branco. Só que agora ele está holográfico. Muito, muito linda essa carta. Temos aqui agora o Kyurem Preto X e outro Kyurem Preto X. Esse daqui, o da Balista Negra, já jogou demais da conta, cara. Por 4 energias causando 200 de dano, tá? Então aqui a gente tem as duas opções do Kyurem Preto X. Cada um faz um efeito diferente, mas os dois atacam com energia de água e elétrica. O que a gente já subentende a cor que vai ser esse deck do Kyurem Preto. Vou mostrar aqui agora a moeda pra vocês. Tcharararam. Sempre bonita também. Vamos agora abrir aqui o deck do Kyurem Preto. E ele já começa com energia elétrica. Olha só, Shining Legends está vindo com baita boost, hein? Será que se você comprar algumas versões desse deck aqui, você não vai ter as energias foil elétrica? Da quantidade que você quer? Temos aqui uma energia elétrica, uma de água, uma elétrica, uma de água, uma elétrica, uma de água e uma elétrica. Opa! Foram 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem, igual o outro. Basicamente, então você sai daqui e se comprar esses dois decks com 8 energias de água. Se você é um jogador de Greninja, por exemplo, putz, meu, compra um desse pra você ter todas as suas energias bonitonas no deck, sabe? Já fecha o seu deck, né? Praticamente. Temos aqui energia de água, elétrica, 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 muitas elétricas. E agora a gente começa com as cartas táticas do deck. São um volley, a gente tem um explorador VS, duas ultraballs, um tierno, companheira de equipe, substituição, super bastão, Skyla. Bom, muito parecido os decks, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. Um doce raro, carta do professor e a mesma coisa. Enquanto lá veio o correio de treinadores, aqui vem o professor Cicamore com a arte alternada, mas dessa vez com a sua versão regular. Não com a holográfica, vem apenas um holográfico. Observação do Bert, fã-clube Pokémon, comunicação Pokémon, vem dois N's, cara, já. Então se você comprar esse deck, meu, é um bom caminho pra você jogar o formato competitivo. É o melhor caminho pra você aprender a jogar esse jogo, sem dúvida alguma, tá? Temos aqui o N, Mizzandri, bola de nível, temos um pescador, compartilhamento de experiência, corda de fuga, recuperação de energia, Bianca, um Kyurem. Bonitaça a arte desse Kyurem. Temos um Tundurus, um Tundurus, um Emolga, maus aço aqui, né? Temos o Voltorb, 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 Electrode, que tinha a habilidade de comprar cartas excelente, então vai te dar uma mecânica muito massa. E temos o Magnamagic, o Magneton, com o Magnezone em circuito magnético. Que, cara, isso torna o deck do Kyurem preto, sem dúvida alguma, superior ao deck do Kyurem branco. Cara, é um deck mais fácil de jogar, porque ele vai bater ali 200, vai descartar as energias, mas o Magnezone vai estar aqui no deck com recuperação, Fisherman. Então é um deck que tem uma estratégia mais fácil de se entender e mais próximo do que tá acontecendo atualmente com o Mega. Com o Meta. Cara, dois Magnezones aqui no final meio que me surpreendeu. Olha, todas as cartas que vêm aqui, dois decks de 60 cartas. Vocês já viram aqui, pelo pouco que eu mostrei, vêm dois decks que não é a mesma pegada de um deck inicial, né? Ele é um deck mais avançado, ele não tem todas as cartas dentro do formato, no caso as cartas de Soilua, que é o que acontece com os decks iniciais. Mas é um excelente deck pra você aprender a jogar. E já puxa um amigo seu pra aprender a jogar junto com você, cara, que os dois aqui são muito interessantes. Eu acho, tenho a leve impressão que o deck do Kyurem preto é um pouco melhor, tá? Do que o deck do Kyurem branco. Mas se eu tiver errado e você já estiver praticando aí com esse deck da Arena do Batalha, não esquece de colocar nos comentários e ajuda a gente aí mesmo, tá bom? Pessoal, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Não esquece que pra você comprar esse produto, é o primeiro link na descrição do vídeo aqui. A Copaga envia pra todo o Brasil este item pra você que quer aprender a jogar. Não existe item melhor em todos os produtos do Pokémon TCG. Ele é superior ao Kit Trinador, tá? Na minha opinião, na opinião do Tio Sam aqui, tá? Quem fala que agora nesse momento não é uma vertente que a Pokémon vende, nem a Copaga vende. Essa é a minha opinião. É um produto muito melhor pra você aprender a jogar do que o Kit Trinador e do que o deck inicial, tá bom? Fora que vem várias cartas que tem um valor comercial legal, mesmo depois que você evoluir e aprender a jogar. Não é um produto que se perde, tem muita coisa legal. Vem ultra rara, então é super bacana, cara. Olha, chama um amigo seu e adquira o mais rápido possível esse Arena de Batalha antes que eles gotem em todas as lojas, beleza? Pessoal, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, muito obrigado. E brofist dos brothers pra encerrar. Tamo junto, até a próxima. Valeu demais! Woo! E aí 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 Obrigado.